E é um grande prazer receber você no nosso programa, falar que é uma grande honra falar com você. É uma grande inspiração, inclusive, para o meu trabalho. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigada, Juan. Fico muito feliz. Muito obrigada pelas suas palavras, viu? Fico contente também. Cada vez que alguém me diz isso, eu fico até emocionada, né? Porque são tantos anos aí batalhando. E agora, os novinhos, assim como você, me dizendo isso, fico feliz. 38 anos de jornalismo, né, Carla? Quantos tempos? Olha, não 38, tem um pouquinho menos, deixa eu só... Eu comecei ainda na faculdade, quer dizer, eu me formei em 89, então tô quase lá. Tá quase já, né? Provavelmente nos próximos anos aí já chega a 38. E muita bancada de jornal, muita comunicação. Você começou no jornalismo aos 16 anos. Conta um pouco pra gente, por que dessa escolha? O que te influenciou aí pro jornalismo para a comunicação? Eu tenho uma história, assim, bem interessante, porque eu queria fazer engenharia mecânica. Quando eu tava no colégio, no terceiro ano do segundo grau, na época, né, segundo grau, hoje ensino médio, eu queria fazer engenharia mecânica. Porque eu gostava muito de corrida, eu gostava de motores, eu ia muito, assim, a corrida de moto, corrida de carro. Na época, lá no autódromo de Jacarepaguá. E aí eu gostava muito daquilo. Eu achava que uma maneira de eu ficar sempre conectada com esse mundo dos motores era fazer engenharia mecânica. E... só que eu era muito ruim em matemática. Então, no primeiro vestibular que eu fiz, eu não passei. Eu precisava passar pra uma faculdade, na época, uma faculdade pública, né? E aí eu não consegui passar. E aí, nesse meio tempo, que eu não consegui passar e tal, fiquei bem, né, chateada com o que aconteceu. Aí a minha mãe batalhou pra eu fazer um estágio na Globo, como editora de imagem. Eles estavam pegando estagiários na época pra fazer as Olimpíadas de Los Angeles, de 1984. E aí eu comecei a ir lá frequentar a edição, né? O local onde ficava a edição do jornalismo, pra aprender, enfim, começar a me ensinar, mexer com as máquinas de edição e tal. Fiquei lá, assim, uns três meses aprendendo. E aí saiu essa contratação pra esse serviço temporário nas Olimpíadas de Los Angeles. E aí eu fiz meus primeiros três meses dentro do jornalismo valendo mesmo, sabe? Nossa! Com correria, com aquela edição com deadline pra colocar nos jornais e tal. E aí eu me apaixonei. Aquilo pra mim foi um mundo que se abriu ali, um mundo novo, maravilhoso. Depois é que eu fiquei sabendo que minha mãe já foi naquela manhã, que ela sabia que eu gostava muito de ler, que eu gostava muito de escrever, que minhas redações eram boas e tal. Então ela já foi me induzindo pra aquele lado que ela queria que eu fosse, né? E deu certo! E ela percebeu esse talento desde cedo e realmente você tem uma trajetória brilhante no jornalismo. Eu acho que isso é indiscutível. Não só a questão da experiência profissional, mas você como pessoa também, você sempre passou muita confiança, muita credibilidade nas notícias que você sempre colocou na televisão. E isso é incrível de ver. A gente percebe, a gente que tá conversando no jornalismo, percebe que realmente você... A gente já estuda muito na faculdade, né? Então a gente percebendo você atuando ali, você no telejornal, é uma coisa indescritível. Agora eu queria saber de você... Obrigada! De nada, que isso. Agora eu queria saber de você, você noticiou muitos fatos marcantes, né? Quais foram os fatos que mais marcaram você? É tão difícil, são tantos e tantos anos, existem muitas notícias marcantes, tem coisas alegres, coisas tristes, coisas que dizem respeito à nossa vida, do país inteiro, enfim. Mas tem coisas também que, pra mim, foram muito marcantes do ponto de vista pessoal, né? Eu não queria eleger uma notícia apenas, porque dentro de tudo que a gente noticia, algumas afetam mais umas pessoas e outras a outra categoria, enfim. Mas o que eu posso dizer, assim, que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu anunciei a morte, o assassinato de um amigo. Isso que foi muito difícil. Foi muito duro. Eu tinha um amigo que, quando eu vim aqui pra São Paulo, me foi apresentado, ele era inclusive dono de empresa de comunicação em Mato Grosso, e ele foi assassinado, né? Justamente um jornalista no exercício da profissão, denunciando máfias e, enfim, gangues lá em Mato Grosso e eu tive que dar a notícia da morte dele quando eu tava no jornal hoje. Então, essa, posso dizer, que foi uma notícia muito difícil pra mim. Mas outras, com certeza, bastante difíceis e complicadas foram essas agora relacionadas à pandemia. Porque é algo que a gente espera nunca mais viver nessa vida, né? Algo que foi tão difícil, foi tão complicado, tão sofrido. Quantas vidas percidas, né? Sim. O acompanhamento todo também da CPI, da pandemia, foi muito marcante na minha carreira. E lá atrás, muitas matérias também que eu fiz. Não só de apresentar a notícia, mas muitas matérias que eu fiz que foram matérias em que eu me empenhei muito, em que eu sofri muito. O repórter, muitas vezes, eu sempre digo isso, né? Que ele tá junto das pessoas no pior momento da vida delas. E a gente tem que ter muita sensibilidade nesse momento, né? tragédias, catástrofes, pessoas que perdem a casa, perdem tudo o que tem. Enfim, é tanta coisa marcante que eu não sei definir uma. Tantos anos, tantos programas, eu imagino, tantas reportagens. Mas, Carla, eu acho que muita gente fala que o Jornal Nacional, o Jornal Nacional é diferente. Você chegou a apresentar na Globo praticamente quase todos os telejornais, né? Agora, é verdade que o Jornal Nacional é diferente daquele pizinho na barriga, aquela coisa que, gente, aquela música. É verdade, é verdade. A primeira vez, a gente não esquece, né? Quando toca aquela música que é marcante na vida de todo brasileiro, é muita história por trás daquilo. O primeiro jornal em rede nacional, quer dizer, ele tem um, ele é um marco na história do jornalismo, do telejornalismo, brasileiro. E a gente cresceu vendo ali, eu pelo menos, né? Cresci vendo ali o Cid Moreira, o Sérgio Chapelein. E quando você pensa que eu cheguei a ser uma das poucas mulheres na minha época, eu era uma das, vai, acredito que na época cinco mulheres que apresentavam o Jornal Nacional no Brasil. E eu, na época que eu saí do Jornal Nacional, eu era a apresentadora mais antiga. do jornal. Então, foi muito forte. A música é pesada. A música de mim é muito marcante. Imagina a emoção, né? Olá, internauta. Você vai ver hoje no Jornal Nacional. A Justiça de São Paulo condenou 25 policiais militares a mais de 624 anos de prisão, cada um, pelo envolvimento no massacre do Carandiru. agora muitas apresentadoras, muitas âncoras também de jornais estão partindo do jornalismo mesmo para o entretenimento. E o caso foi seu caso também. Eu queria que você comentasse que era um desejo seu se aventurar também em outros meios do jornalismo ou foi algo que foi levando você. Quando eu saí, como você falou, eu apresentei o Jornal Nacional de 1999 até 2018. Então, foi um período muito longo mesmo. Mas, quando eu saí, eu tinha isso em mente. Eu tentei muito dentro da Globo passar por entretenimento, não foi possível. e quando eu saí, eu estava decidida a mudar a minha carreira, a minha vida. Enfim, eu tinha feito acho que tudo que era possível dentro do jornalismo tinha chegado aonde eu nunca sonhei chegar na minha vida. Quer dizer, já para mim era um passo enorme que eu já tinha dado e eu resolvi dar então um outro passo na direção do entretenimento. Mas, as pessoas ainda tinham muito aquela visão da jornalismo da jornalista, da pessoa séria que traz notícia, que fala de coisas tristes, sérias, etc. Então, mesmo eu fazendo esse trabalho durante bastante tempo nas minhas redes sociais para as pessoas me verem dessa outra forma, uma pessoa divertida. Porque quem me conhece pessoalmente sabe isso, que eu sou uma pessoa muito mais divertida do que aquela jornalista séria e tal. Só que essa transição estava sendo difícil na cabeça das pessoas. e aí veio a pandemia, isso tudo, esses planos foram interrompidos, mas depois, quando eu saí da CNN também, onde eu trabalhei muito também com temas sérios, temas difíceis, temas de política, economia, da própria pandemia, enfim, aí quando eu saí eu falei, não, agora eu preciso retomar esse desejo que eu tinha. e aí foi uma surpresa gigante, porque eu estava me preparando para montar projetos novamente, apresentar projetos e tal, e eu recebo esse telefonema, essa mensagem da Janaína Pepe, que é do SBT que me procurou, me mandou uma mensagem e eu fiquei até assim, gente, será que é verdade isso? Será que estão me trolando aqui? O que pode ser, não é? e aí eu respondi, enfim, e acabou que a gente fez aquele especial lindo do Dia das Mães. Nossa, as Mães, é um programa maravilhoso, nossa, é que traz tanta essência das mães mesmo, que é o que a gente precisa hoje em dia, trazer mais também para a televisão, a questão do amor, da identificação com as telespectadoras, também isso é muito importante, né? E Juan, se você for reparar, ele foi uma transição perfeita exatamente dessa minha carreira de jornalista para uma carreira de entretenimento, porque entrou ali a parte da entrevistadora, porque eu tinha que conversar com as mães, extrair delas as histórias lindas de vida que elas tinham e ao mesmo tempo a gente teve uma produção, um tratamento do programa que era do entretenimento, não era aquela coisa hard, né? De jornalismo. Dar à luz, criar, amar sem limites, ser mãe é incrível, mas também é solitário, intenso e é para sempre. Então, eu achei que ele foi tão feito sob medida para mim, para esse meu momento de vida, eu fiquei muito feliz de fazer. Quem olha como telespectador parece que foi feito para você, realmente, porque ficou tão perfeito tudo, e foi um grande sucesso. Agora também já andei sabendo aí que você já está gravando também agora o Nossos Pais, é isso? Um outro especial agora voltado para os pais, correto? Sim, exatamente. foi a surpresa para mim também. Depois do programa Nossas Mães, eu não tinha ainda conversado com a direção do SBT sobre nem o que eles tinham pensado, achado claro que na época todo mundo falou ficou lindo, a gente gostou muito e tal, mas realmente sentir esse feedback, saber se era isso que eles estavam esperando, eu ainda não tinha tido essa conversa. Então, o Pelégio tinha entrado, o Pelégio que foi quem me contratou para fazer o programa, tinha entrado de férias e tal, aí a gente foi lá ao SBT para conversar e saber e aí, vocês gostaram e tal. E durante essa reunião, ele virou para mim e falou assim, você vai fazer os nossos pais agora. Aí eu, nossa, surpresa, para mim e para a diretora, para a Marina Pepe. Nós estávamos assim, na reunião, a gente parou e falou assim, olha a surpresa que a gente está tendo. Enfim, e aí, ela já saiu de lá direto para criar tudo, para produzir, enfim, fazer levantamento de custos e tal, com um tempo super curto, porque a gente já ia ter que gravar no mês de julho para poder apresentar o programa em agosto, antes do Dia dos Pais. Então, tudo correndo, aquela correria, saímos de lá, super felizes com essa novidade e estamos correndo nas gravações. Estamos aí... As gravações estão acontecendo, né? Já estão acontecendo, já fizemos algumas partes. Eu não sei muito, assim, o que eu posso te dizer e o que eu não posso ainda dizer. alguma corzinha que eu vou já ficar curioso aqui. É, a gente tem que guardar um pouquinho da surpresa para o dia, mas eu posso te dizer que a gente, no mesmo molde do Nossas Mães, a gente vai mostrar os pais do SBT. Agora, quais são? Tem pais que são engraçados, tem pais que são jovens, pais um pouco mais velhos, pais que são sérios, pais polêmicos, enfim, a gente tem aí... Estou passando os maus aqui na minha cabeça, gente. É, eu posso te dizer que nessas gravações que eu já fiz, já tem muita emoção. Que legal! E você falou agora em tirar histórias, em falar sobre grandes histórias, você também já fez grandes entrevistas e tirou grandes histórias daí, por exemplo, como a Ilda Furatão, a pessoa que inspirou a minha série Ilda Furatão, você foi... Eu vi que você fez um bate-volta em Buenos Aires para poder gravar essa entrevista a tempo na sexta-feira para ser exibida no Domingo no Fantástico, é isso? Sim, foi uma loucura porque um jornalista tinha descoberto a Ilda Furatão e aí a gente conversando com ele a gente conseguiu esse contato, ele tinha feito para o jornal impresso, enfim, a gente quis fazer para o Fantástico, mas foi muito em cima da hora, ele já ia sair com a matéria e a gente precisava correr também para colocar e ficar uma coisa antes que outros veículos encontrassem e, como a gente sabe, a Ilda Furatão é um conto que é meio ficção com algumas referências de realidade do Roberto Drummond, sensacional, aliás, a história e foi alvo até de uma minissérie sensacional também, na Paula Arósio, era um, todo mundo tinha aquela noção de que havia muito de realidade, mas ninguém sabia exatamente quanto e o Roberto Drummond fez muito mistério o tempo todo sobre isso, o que era real, o que era, insinuavam que aquele padre, aquele frade seria um personagem real também, enfim, e aí quando realmente ela foi descoberta, a gente correu lá e ela estava muito, muito idosa e eu fui assim correndo para o Buenos Aires aquele frio, eu me lembro que foi assim tipo em julho, sabe, meio do ano e eu fui correndo lá para fazer a matéria, catei um casaco com uma malinha que já ficava até meio pronta enquanto eu era repórter, enfim, e consegui extrair de uma senhora muito idosa, muito velhinha, alguns trechos assim, incríveis, sabe, da história dela, do grande amor da vida dela, ela foi casada com um jogador de futebol que jogou na Argentina, enfim, então aquela personagem que vivia no imaginário dos brasileiros, ela se personificou ali e eu acho que consegui tirar dela o que ela já não conseguia mais, sabe, ela trouxe memórias que nem ela mesma sabia que tinha, foi muito bonito. Outra também, com o Willy Bezos também, que foi sensacional que dificilmente ele mostrava a família dele, né, então assim, você conseguiu reunir todo mundo, mostrar um pouco da vida, da casa dele também, foi muito legal, né. Foi linda a matéria com o Willy Glezes, foi um privilégio pra mim, inclusive, ele tinha anunciado que era a última turnê da vida dele, e aí a gente foi até a casa dele de Marbelia, que é uma cidade litorânea da Espanha e é uma, o que eles chamam lá, é uma finca, é uma espécie de uma chácara que ele tem lá no alto da montanha e de onde ele vê inclusive ali o Estreito de Gibraltar, é um privilégio, um lugar maravilhoso. E aí nós fomos, inclusive, a uma avenida em Marbelia que se chama Avenida Willy Glezes, mostramos lá um pouco de como era a cidade e tal, cidade muito rica, muito bonita, e chegamos na casa, assim, mas com expectativa, o Rúlio Iglezes, ele tem um controle muito grande de tudo que se faz com ele, assim, as imagens são feitas pela equipe dele, a produtora dele, é tudo, a câmera direcionada daquela coisa, né, que ele fala, tem que ter um ângulo que ele acha que favorece mais, enfim. Rúlio chega e vaidoso, já vai checando o visual, a iluminação, o enquadramento da câmera, ele controla tudo. Eu falei que eu quero todos os seus filtros pra mim também, as lentes, a luz, tudo pra mim também. Voltou? então tudo dele é muito controlado e a gente achou que a gente fosse fazer aquela entrevista ali certinha e tal. Só que ele ficou tão feliz, ele curtiu tanto, ele falou em português, ele adorou, sabe, contou piada com a equipe e tudo. Aí, de repente, ele vira e fala assim, vamos lá que eu quero mostrar a casa pra você. E a casa, a gente não podia mostrar, a gente não tinha autorização. Ele fugiu totalmente dos criptos. Totalmente. Ele me sobe num carrinho de golfe e me puxou com ele, assim, eu sentei do lado dele no carrinho de golfe e o meu cinegrafista, que até aquele momento não tinha tido autorização pra fazer imagem dele, ele só podia me filmar, saiu desesperado, com a câmera no ombro, correndo. E aí, a produtora, que era assim, a produtora dele era super rigorosa, sabe, com as imagens, não podia, não podia, não podia. Aí, a produtora olhou pra ele, assim, falou, tá bom, tipo, vou te dar essa moleza. Botou o cinegrafista com ela num outro carrinho de golfe e saiu perseguindo a gente. A gente já conseguiu fazer as imagens. Foi sensacional. A gente encontrou com os filhos dele na piscina, com a esposa dele. Quando apareceu a Miranda, a esposa dele, eu vi que ele deu uma diminuída no carrinho, assim, que ele quase freou, mas ele não ia frear, sabe, pra eu não filmar e não falar com a Miranda. eu me joguei do carrinho. Gente! Eu me joguei porque eu falei, não, eu preciso falar com a Miranda. Então, eu tenho... Ele deixou. quando viu, ele falou, não vai fazer o quê? Mas eu já corri ali e entrevistei a Miranda. Então, assim, a mulher do Rully Glasses, que praticamente ninguém... reconheciam, tá na reportagem. Você acabou de falar agora sobre que tinha vários projetos antes de vir pro SBT e agora tá desenvolvendo o Nossos Pais, que é um novo especial que vai ser lançado. E eu queria saber com você, tem algum projeto ali que você tem guardadinho, que é um sonho seu que você ainda não colocou em prática e você gostaria muito que o público pudesse olhar você com esses outros olhos nesse projeto. Eu sei que tem muito programa hoje em dia, né, na televisão que já é difícil você criar algo, né, do nada, assim, inovar completamente. Porque quando a gente pensa que tem programa hoje que deixa as pessoas peladas numa ilha deserta, tem de tudo, né? Tem que ser muito criativo pra criar alguma coisa totalmente nova e nem é isso que eu pretenderia, assim, mas um dos meus sonhos era juntar vários talentos, né, que eu acho que eu tenho, porque todo mundo diz que eu cozinho muito bem, que eu tenho um talento, assim, doméstico que ainda é meio desconhecido e, ao mesmo tempo, não necessariamente porque você cozinha bem, você se desinteressa das notícias ou você se desinteressa dos rumos do país, então, juntar isso com o jornalismo, juntar, sabe, uma boa comida com uma boa conversa, eu acho que é um dos meus programas de sonho, eu gostaria muito e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer e muito, fiz muito na minha vida que é tirar as histórias das pessoas, sabe, fazer as pessoas me contarem esse tipo de passagem interessante da sua vida, passagem emocionante da sua vida, fazer, muitas vezes, elas dizerem coisas que elas não disseram ainda, isso também pode estar incluído, quem sabe, nesse projeto. Tá vendo, gente, fica a dica aí, então, você também, Carla, foi uma das primeiras âncoras a subir os cabelos brancos também, né, a gente sabe que a sociedade hoje ainda tem muito tabu, por exemplo, Glória Pires agora acabou também, Fafá de Belém, e elas relataram que sofreram muito com essa questão da aceitação, essa questão do próprio público mesmo, por ter uma imagem pública, as pessoas cobrarem muito, e a gente vê que no jornalismo, no caso dos homens, isso é algo muito comum, né, como foi pra você a questão, essa questão pra você como mulher? É, foi muito natural porque eu não tomei, assim, uma decisão, eu vou agora levantar uma bandeira de cabelos brancos, nada disso, eu tenho uma, um problema mesmo, eu não gosto de ter aquela escravidão, de ter que pintar cabelo e tal, então eu nunca pintei meu cabelo, eu pintei pouquíssimas vezes, uma vez inclusive quando eu estreei como apresentadora do Fantástico, lá atrás, eu pintei meu cabelo de louro, mas também assim que eu pude, me livrei logo do louro, não queria ficar naquela escravidão, sabe, de crescer a raiz, pintar, então eu tenho muito essas coisas, os maquiadores ficam loucos comigo porque eu não tiro sobrancelha, eu não fico o tempo todo, sabe, fazendo as coisas que todo mundo faz, aquelas modas, ah, agora tem que todo mundo fazer aquela sobrancelha, arqueada, ou tirar, desenhar, não, a minha natural, do jeito que é, eu gosto. gostaria de te agradecer muito por esse papo, por a gente poder relembrar alguns momentos que marcaram você, falar sobre esses projetos aqui no SBT, que é um grande prazer ter você também, e uma grande honra poder levar essa entrevista para todos os nossos telespectadores, muito obrigado, tá? Ah, eu que te agradeço, Juan, foi uma delícia o papo com você, e está sendo uma delícia receber o carinho, né, porque o SBT é uma emissora diferente, não é uma emissora que tem fãs, que tem pessoas que torcem por ela, e que estão sempre ligadas, dão sugestões de programação, eu estou adorando, eu estou achando assim, e aquela coisa também de eu colocar o pé dentro do SBT com um programa que é voltado à família brasileira, isso é a cara do canal, é muito gostoso, eu estou muito feliz. Você já sentiu isso da TV Mais Feliz do Brasil então, né? Não, pois é, olha, e eu estou agora então a apresentadora mais feliz da TV Mais Feliz, que legal, que bom, Carla, muito obrigado, muito mais sucesso nesses projetos, e que venham muitos outros também, que você continue aqui no SBT trazendo o que é o dia melhor no jornalismo, muito obrigado, tá? Obrigada a você, Juan, um abraço, tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.